Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma nova temporada de limpeza de pele. Eu tô preparando essa nova temporada com muito carinho pra vocês. E quero começar aqui com esse meu cliente. Já vou aí mostrando pra vocês como estava a pele dele antes da limpeza de pele. A queixa principal que ele tinha era o excesso de oleosidade na pele e também a presença aí de cravinhos, principalmente de uma forma bem notável no nariz e na testa, tá? De vez em quando nascia uma acne ali ou outra de forma pontual, então a gente classifica aí a acne dele como grau 2, tá bom? Então vamos cuidar dessa pele, vamos equilibrar essa oleosidade, trazendo aí uma pele muito mais saudável e hidratada. Bom, preparei aqui ele na maca, colocando ali uma toalha pra proteger a roupa dele e também uma touca. Juntamente com a faixa. Ali também a gente já foi observando o que mais incomodava ele, quais eram as zonas onde mais tinha esse acúmulo de cravos, tá? De correntes aí desse excesso de oleosidade. Então por isso eu comecei com esse sabonete que ele é sebo regulador. Ele vai ajudar ali regulando a produção sebácea, né? Na pele do nosso cliente. Esse sabonete eu gosto bastante, inclusive a linha toda da Tulipia é uma linha que eu gosto muito de acne. E esse sabonete aí ele traz vários ativos que vão auxiliar também pra quem sofre com acne ou com a pele oleosa. Trazendo essa higienização, limpando profundamente os poros e controlando a oleosidade. Ele tem na composição o mentol, bem forte, característico, inclusive o cheirinho dele é bem característico da menta, né? Ácido glicólico, tem extrato de sálvia, nicotinamida e extrato glicólico também de amameles. Que é a distringente, ajuda também nesse controle. Eu gosto bastante desse ativo. E eu mostrei a textura pra vocês, né? Ele tem uma textura diferente. Que vai ajudar, né? Nessa renovação celular, melhorando ali essas questões inflamatórias da pele. Amenizando a vermelhidão. E trazendo esse controle tanto pra acne quanto pra oleosidade também. Em seguida, com o algodão bem umedecido, eu venho retirando todo esse produto, todo esse sabonete. E é importante a gente retirar bem, tá? Então, molha bem o algodão e faça aí essa remoção aí quantas vezes for necessária. Em seguida, eu vim com esse creme esfoliante da Flair que eu ganhei, da Beleza 10. Vale muito a pena conferir esses produtos da Flair que eu gosto bastante, que vocês encontram no site. Vou deixar o link aqui abaixo. E uma observação, tá? Tomem cuidado com esse esfoliante porque ele é um esfoliante um pouquinho mais abrasivo. Ele vai ajudar ali afinando a cama da córnea, facilitando ali a permeação de ativos e estimulando a renovação celular. Ele tem na composição o chá verde e o extrato de maçã, que é bem característico, tem esse cheirinho mesmo de maçã verde. E como ele tem uns granos bem mais espessos, eu tomo cuidado com essa higienização. Não é toda a pele que a gente pode fazer. Como a pele dele é bem espessa e tem bastante oleosidade, eu trouxe essa esfoliação física, tá? E eu vou espalhando ali de forma bem sutil os granos e esse esfoliante ali por toda a região do rosto, né? Da face. Também faço esses movimentos circulares na região do queixo, do nariz também e da região da testa. Em seguida, também com o algodão umedecido em água, venho fazendo a retirada desse produto. É importante a gente retirar bem, tá? O esfoliante. E eu quis mostrar pra vocês aí de dois ângulos diferentes pra vocês observarem essa limpeza como se estivessem comigo ali do meu ladinho na sala, tá? Depois, eu venho aí, vou dar uma dica pra vocês de forma bem sutil, mas bem sutil mesmo, tá? Eu venho fazendo essa retirada do restinho que fica dos granos com o uso da gase. A gase tá totalmente seca, tá? Pego um pouquinho só de gase. Nessa parte, o vídeo ele tava mais acelerado, mas é como se eu tivesse, tá? Em outras palavras, gente, pra vocês entenderem, só varrendo ali o restinho dos granos que ficaram, tá bom? De forma bem sutil mesmo, sem machucar a pele do meu cliente, que não é isso que a gente quer. Em seguida, eu venho com a máscara Inverno Mask, que eu amo essa máscara. É uma máscara hidrolutritiva. Abri ela aí pra vocês verem. E todos os produtos da Tulipa, vocês têm aí meu cupom de desconto de 5%, tá? Então, coloca aí meu cupom nas suas compras, que vale muito a pena. Fiz a aplicação da máscara. E por que você tá aplicando uma máscara, Thaís? Se a gente geralmente aplica máscara depois, né? Justamente, eu falo pra vocês que limpeza de pele é algo personalizado. Então, a gente sempre traz aquilo que a pele tá precisando naquele momento. E a pele do meu cliente, apesar de ser uma pele com bastante oleosidade, né? Bastante cravinhos. É uma pele que tava nesse estande de hidratação. Então, eu não vi que somente ali com esfoliante e em seguida entrando com emoliente seria o suficiente. Então, eu trouxe essa hidratação pra fazer uma pré-emoliência, utilizando essa máscara. Porque essa máscara, ela tem na composição a manteiga do cupo azul, ácido hialurônico, extrato de aveia, que vai ajudar nessa... trazendo uma ação suavizante, relaxante também, purificadora. Pra depois eu vim com o creme emoliente também da Flair, que é da mesma linha de limpeza de pele que vocês viram aí do esfoliante. Esse esfoliante é um emoliente novo que eu tô testando, que a Beleza 10 me enviou. Eu tô gostando muito dele, tá? Ele tem aí na sua composição o Tea Tree, que é muito bacana, que vai trazer essa ação bactericida pra pele. Peles com acne são excelentes, né? A gente utilizar esse ativo. Ele não contém trieta e eu fiquei muito feliz, porque vocês sabem que eu não uso nenhuma trieta. Então, eu priorizo os emolientes sem trieta, nunca utilizo esse ativo. E vou fazendo a aplicação ali por todo o rosto do meu cliente. Principalmente nas áreas onde eu observei maior acúmulo ali de cravinhos. Aproveito e faço uma leve massagem também. Depois, com a máscara, essa daqui que eu utilizo é da Daiso, tá, gente? Gosto bastante aquela loja de artigos japoneses. Essa máscara vale super a pena. E é aquela hidromáscara que a gente coloca ali na água, né? Em algum veículo ali fluido. E eu gosto bastante justamente porque ela vai trazer ali um cuidado maior pra nossa emoliência. Eu espirrei um pouquinho do Firmiflacid, que é um dos meus produtos favoritos da Tulipia. Pra trazer essa hidratação mais profunda pra pele. E com a máscara ali molhadinha, tá? Uma solução emoliente. E um pouquinho também do Firmiflacid. Eu coloco por todo o rosto. Deixo bem alinhadinho. E nessa limpeza, gente, eu não usei vapor. Como é uma temporada nova, eu sei que tem muita gente nova também aqui no YouTube acompanhando o canal. Muita gente que é estudante também de estética. Tá começando agora na área, eu quis trazer uma limpeza de pele mais prática, mais fácil pra quem tá começando. E não tem o vapor de ozônio, tá? Então é possível sim a gente ter uma excelente extração, né? E emoliência utilizando apenas a cosmetologia. Mostrei pra vocês aí como é que eu coloco. Posiciono o algodão no meu dedo, tá bom? Pra trazer aí o mais conforto pro meu cliente na hora da extração. E comecei fazendo a retirada ali, principalmente nessa região de testa. Que tinha bastante, tá? Bastante acúmulo mesmo de cravinhos. E se você tá gostando desse vídeo, desse formato novo, não deixa de curtir o vídeo. Se inscrever no canal se você é novo ou se você me acompanha há um tempo e às vezes esquece de se inscrever, tá bom? Já aproveita também e ativa as notificações pra sempre ser notificado de todo vídeo que eu posto aqui novo durante a semana, tá bom? É importante a gente ir também removendo a faixinha de cabelo, porque às vezes ela pode escorregar. E tem muito cliente que tem bastante cravinho aqui perto do couro cabeludo, né? Então façam isso também porque a gente acaba esquecendo, tá? Depois eu vim pra parte do nariz. Sendo muito sincera com vocês, é uma parte que é um pouquinho mais delicada, mais chata. Tem muita gente que reclama da limpeza de pele, então tem que ter sempre duas coisas. Uma mão leve do profissional e também um cuidado ali maior. Reduzindo ali essa dor e esse incômodo com o cliente, respeitando a sensibilidade dele, tá gente? Então eu fui fazendo essa extração ali. O meu cliente é um cliente bem sensível, então fui fazendo ali de forma bem cautelosa ali, essa extração dessa região do nariz, que é um pouquinho mais dolorida mesmo. Depois eu retirei alguns cravinhos que ele estava aí na urbicular, na região da boca. Com carinho a gente fez essa extração. E em seguida eu vim com um tônico pra gente hidratar bem a pele da linha Marese, que eu gosto muito desse tônico, tá gente? É um dos meus tônicos preferidos da Tulipia, dessa linha. Eu faço a aplicação também no algodão, pra fazer também o que sobrou do emoliente. A gente não pode deixar o emoliente na pele. E essa noção tônica, ela tem aí extratos de algas marinhas, vai aí nutrir bem a pele, trazer um frescor também, pós limpeza de pele, restabelecendo o pH e trazendo aí uma maciez, uma hidratação pra pele, tá? Ela também conta na composição dela, pra vocês conhecerem também, água de coco, manteiga de karité, o hidroviton e também extrato de cavalinha. Em seguida, em alguns pontos específicos, eu apliquei a loção ultrasecativa da Tulipia, também da mesma linha que eu utilizei o sabonete, tá bom? E aí eu fui aplicando somente em algumas regiões, de forma bem pontual, que ele tinha ali a presença mais da acne, tá gente? Da espinha mesmo. E essa loção, ela tem zinco, tem extrato de glicólico de alcaçuz, é bem bacana ela. E depois eu vim aqui com uma máscara nova, que vocês provavelmente não conhecem aqui no meu canal, que eu nunca mostrei. É uma máscara linda, gente, de vinho, super chique, que eu também adquiri no site da Beleza 10. Então vale a pena. Eu tenho gostado muito dessa máscara, já mostrei ela lá no meu Instagram, tá? E é uma máscara de vinoterapia. Ela tem na composição o nanoresveratrol, que ele é um ativo aí proveniente da uva, por isso que ela tem esse nome. Tem extrato de uva também, também tem na composição o extrato glicólico de própolis e o nano ácido hialurônico. E essa máscara, ela vai ajudar a ter uma função antioxidante e também ela auxilia bastante em tratamentos de peles acneicas e oleosas, tá? Eu gosto muito dessa máscara. Ela tem um cheirinho bem levinho também. E ela vai auxiliar trazendo essa hidratação que a pele precisa, por conta ali da presença do ácido hialurônico. E também trazendo essa ação ali pra controlar a oleosidade por conta do extrato de amamélis. Em seguida, eu vim com a almofada massagiadora, que vocês também encontram no site da Beleza 10. Gente, essa almofada foi um presente lindo que eles me deram. Eu amei, o meu cliente também amou essa experiência. Bem relaxante, né? Enquanto a máscara ia agindo ali. Apliquei aqui, né? Coloquei ela certinho na região do pescoço aqui dos ombros. E depois que eu deixei agindo a máscara, eu já fui retirando com algodão umedecido com água. E a gente já nota como a pele dele tá hidratada, com um brilho assim lindo, gente. Super saudável. Sem ser aquele brilho de oleosidade que ninguém quer, né? E aí pra gente ir finalizando a nossa limpeza, eu vim com o Serum Matificante. Esse Serum também eu amo muito da Tulipia. Ele é um Serum que vai ajudar a ter essa ação matificante, tá? Que vai principalmente melhorar ali o brilho excessivo e controlar a oleosidade. Inclusive, esse Serum pode ser indicado, como eu indiquei pro meu cliente, pra fazer o uso aí home care, tá? Ele é altamente antioxidante. Ele também conta com o nanoresviratrol. Tem a semente de romã. Tem o depantenol, que vai ajudar a ter essa ação hidratante pra pele. Porque a pele oleosa precisa de hidratação. Ele contém também óleo essencial de alecrim, alantoína. E eu já aproveitei pra, enquanto eu ia aplicando o Serum, eu já ia fazendo uma massagem, tá bom? Ele vai absorver a oleosidade, sem causar ressecamento. Vai deixar a pele mais aveludada e vai ajudar também a contrair e amenizar os poros. Nessa parte, ao invés também de fazer a massagem, eu resolvi fazer uma drenagem linfática facial. É bem bacana a gente buscar também por trazer esses tipos de técnicas manuais pros nossos tratamentos faciais. E aí, enquanto o Serum ia agindo também na pele, eu fui drenando o rosto dele pra trazer uma maior oxigenação e nutrição celular. Melhorar a circulação e favorecer ali todos esses benefícios que a drenagem ela traz. Também pra finalizar, eu apliquei novamente o Firme Flacid. Deixei também ele secar na pele, que ele é esse fluido cheio de minerais e de ativos hidratantes pra pele. Combatendo também os sinais de envelhecimento e a flacidez. E finalizei a limpeza de pele. Mostrei pra você como que ficou aí o depois. Como que tá o rosto dele sem vermelhidão, sem marcas, com uma pele muito mais saudável, muito mais bonita. E com controle aí essencial da oleosidade. E uma pele muito mais hidratada e livre de sujidades, né? De poluição e também dos cravinos que tanto incomodavam meu cliente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse novo formato. E um grande beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.